E aí, o que você tem feito ultimamente para mudar a sua letra? Se você não tem feito nada, eu posso te garantir também que não vai acontecer nada com a sua letra. Mas se você entendeu o nosso recado, se você entendeu que caligrafia é um processo de repetições, treinamentos e principalmente de uma didática correta, você vai transformar, você está transformando a sua letra. O nosso vídeo hoje tem um objetivo, tem um caráter especial. Especial por quê? Porque ele vai provar o que muitos já falamos aqui no nosso canal. O que muitos já falamos sobre o nosso curso de caligrafia. Hoje eu vou te mostrar o antes e o depois de uma das alunas que já terminaram o nosso curso de caligrafia online. Eu vou te mostrar o quanto faz diferença, o quanto é importante você seguir uma didática correta, com facilidade, com treinamentos e com exercícios corretos. Isso faz muita diferença. Então, preste atenção na evolução, ou seja, no antes e no depois de uma das nossas alunas. Ela fez questão de gravar o vídeo mostrando a sua letra antes e depois, para que vocês pudessem também entender que este é o método, que esta é a forma ideal para você mudar de vez a sua letra. Preste atenção. Então, gente, o que podemos observar é que a letra desta aluna era uma letra sem simetria, sem proporção, os traços bem tortos para a direita, para a esquerda, não tinha alinhamento algum. Então, observe que não tinha o espaçamento correto, assim, totalmente desorganizada. O alinhamento, a justificativa do texto era totalmente desorganizada. Agora, você observa o quanto a letra está com simetria, com proporção, os traços bem definidos, muito fácil de entender. Então, essa outra letra que a gente sempre ensina, tem traços diferenciados, tem caracteres diferentes, e você pode ver o quanto ela conseguiu ir aperfeiçoando, pegando as dicas, pegando os detalhes, a letra também aqui, a cursiva. Então, é isso, gente. Surte efeito, faz diferença, e é isso que a gente está sempre batendo na mesma tecla. Comece a praticar a caligrafia de forma correta e você vai transformar a sua letra também. Então, gente, o que acabamos de mostrar aqui, essa pequena demonstração, ela prova que o nosso trabalho é um trabalho com responsabilidade, com comprometimento e, principalmente, um curso de caligrafia online que, de vez, vai transformar a sua caligrafia. Não estamos aqui apenas querendo vender produtos, estamos aqui querendo transformar algo que é fundamental na vida de qualquer ser humano e, principalmente, para você que tem uma vida profissional ativa e que precisa de uma letra legível. O nosso curso de caligrafia online está transformando a vida de muitas pessoas por vários motivos. Alguns, porque precisavam melhorar a sua autoestima quando escrevesse. Outros, porque precisavam arrumar um emprego e que dependia da sua caligrafia para uma boa impressão, para um bom trabalho. E, principalmente, para a autoestima de muitas pessoas que desacreditavam, que não acreditavam mais que poderiam mudar a sua letra. Então, essa demonstração é a primeira de algumas que estaremos mostrando para que você tenha certeza de que o nosso curso faz, sim, muita diferença. E esse é o nosso objetivo. Transformar a letra de muitas pessoas como já estamos transformando. Então, o próximo será você. Conheça o nosso curso, que está aqui na descrição do vídeo e também transforme a sua letra. Eu estarei contigo durante o ano todo para te auxiliar, para permitir que a sua evolução seja tão boa quanto a que mostramos aqui agora ou até mais. Por que não? Depende de você. Então, gente, era isso. Agradeço mais uma vez. Nos colocamos à disposição. Para qualquer dúvida, pode perguntar. O nosso e-mail está também aí no nosso canal. E, é claro, o nosso WhatsApp está também disponível para que vocês entrem em contato com a gente. Está aí a nossa página do curso para que vocês também entrem, conversem com o suporte e tirem todas as dúvidas. É isso. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá.